Meus velhos olhos não queriam me enganar Ela é no grande virtude que fascina Senhora menina, menina senhora me descontrolou Ao esforço eterno de loal nessa retina Tua voz que o próprio canto reencantou Hoje eu vi um lindo, negro, anjo Anjo negro, lindo, anjo Negra, anjo é lá Eu vi um lindo, negro, anjo Anjo negro, lindo, anjo Negra, anjo é lá Aquele corpo inteiro Deixou o cabelo, este instinto masculino vive a me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros Eu culparia o seu lugar, meu lugar É que eu vi um lindo, negro, anjo Anjo negro, lindo, anjo Negra, anjo é lá Eu vi um lindo, negro, anjo Anjo negro, lindo, anjo Negra, anjo é lá Negra, anjo é lá Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tudo como está, como está você? Vou vivendo por viver, tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer, você tem que me ajudar Tá difícil me entender, impossível não lembrar Você, e você como está, como está o fim do nosso amor Toca aí, vamos lá Tô vivendo por viver, tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer, você tem que me ajudar Tá difícil me entender, impossível não lembrar Você, e você como está, como está o fim do nosso amor Muito bom, passaram, passaram Vamos ao próximo sucesso aqui que a gente tem Flor de Lise de Javan Será talvez que minha ilusão Cuidava meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz De uma flor de lice E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Mordo na beleza fria de marinha E o meu já vi na vida Esse clon morreu No pé que brotou marinha Nem margarida nasceu Eu já vi na vida Esse clon morreu No pé que brotou marinha Nem margarida nasceu Conferindo a prova dos nove Bota aí na telinha pra gente Toca aí E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Mordo na beleza fria de marinha E o meu já vi na vida Esse clon morreu No pé que brotou marinha Nem margarida nasceu E o meu já vi na vida Muito bem Parabéns, meninos E agora Não deixe o samba morrer Alcione Vamos ouvir A música é só a raiz Modinha não Só a raiz Modinha não Ok, vamos lá Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba Com meu ane a bamba O meu ane a bamba Dragão é quem mereça ousar Eu vou ficar no meio do povo esse ano A minha escola me interrompendo Mas o caravão tá feio A mangueira ganhando e ganhando Mais um carro mais pau Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente sambar Acho que vocês erraram, né? Tô brincando, tô brincando Nem precisa, a gente já tava aí Próximo grande sucesso na voz de Beth Carvalho Coisinha tão bonitinha do pai Boa sorte, eu Você vale o ouro Todo meu desanimo Não foi uma hora que eu tenho essas pés Oi, amando, me adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus por que ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Charmosa, tão animosa Que só me deixa prosa Tesouro, barrioso Agradeço a Deus por que ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai E o Carquero já inventou Ele já viu que você já tava cantando aqui Oh, coisinha tão bonitinha do pai Todo meu tesouro Tô formando a gargabeça os pés Com o amor me adorando Pedindo mais uma vez Agradeço a Deus por que ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha Pedindo paparazzo Gente, isso é que é show Isso é que é show O programa tá acabando Dava pra passar uma semana ouvindo samba E não enjoar, viu? Vou dizer a vocês Obrigada, obrigada mesmo Por ter estado aqui com a gente Obrigada por terem aceitado o convite Aqui da TV Mar E a gente espera poder se encontrar outras vezes Com certeza Com certeza Deixa tua mensagem Primeiramente agradecer pelo espaço E dizer que a gente tá à disposição Pra mostrar o trabalho por aí E obrigado por tudo E obrigado por vocês que estão na tela aí Discutando a gente A gente tá muito grato por vocês aceitarem esse trabalho E a gente é grato até aí por tudo Fábio Isso, Fabiano Em primeiro lugar, agradeço a Deus Por nos dar saúde Pra poder continuarmos a nossa caminhada Agradeço a todos vocês pelo segundo convite Estaremos sempre à disposição Agradeço a todo o público Que acompanha o nosso trabalho Que fica ali aplaudindo Porque o maior cachê do músico hoje em dia São os aplausos Porque o músico não pensa só no dinheiro Se não tiver o público pra assistir a gente Melhor nem tocar, né? Então isso a gente agradece muito E mais uma vez Muito obrigado a toda a produção Vocês são maravilhosos Ai, minha gente que agradece Jairo Pô, gente Agradeço a Deus por tudo, né? É É sempre muito, muito bom Música pra mim é É algo muito sério Né? Então O que eu tenho pra dizer pra vocês Persisto, insisto Né? Se você tem um sonho Acredita nele o tempo inteiro O tempo inteiro Assim é o sambamba A gente acredita no samba Vai me deixar rico? Eu acredito que não Mas vai satisfazer a alma, né? Muito bom Valeu, gente Obrigada Obrigada a vocês aí Também que acompanharam o programa de hoje Semana que vem Tem mais Toca aí Na telinha da TV Mar Com o Mar Almeida A gente vai se despedindo Com mais samba Por favor Já é Música 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 Não sei como acontecer Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô tentando lhe escrever Uma carta de amor Em forma de coração Tô tentando lhe dizer Que a nossa união Foi linda Foi linda Pra gente acabar assim Ai linda Se dependesse de mim Linda Pra gente acabar assim Ai linda Aonde você for Já pra mim já é Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim Se você quiser Onde você for Já pra mim já é Irei 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 Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim que morrer A saudade é dor 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 Música Irei, se você quiser A saudade, a dor Volta, meu amor Assim que eu puder Jum... Jum...